O acidente aconteceu ontem dia 7 por volta das 19 horas e 30 minutos aqui na avenida 15 de janeiro na cidade de Lima Campos. Segundo informações repassadas para nossa equipe de reportagem, a vítima identificada por dona Eunice estava sentada na porta de casa quando outra senhora que vinha em um veículo perdeu o controle do carro, colidiu com um poste e também atingiu dona Eunice. Há informações que ela quebrou um braço, teve fratura exposta em uma das pernas e suspeita-se também de traumatismo craniano. Logo após o acidente, ela foi encaminhada para o hospital público aqui da cidade de Lima Campos e logo em seguida transferida para Teresina no estado do Piauí. Há informações também que logo após o acidente, a polícia militar esteve aqui no local e colheu as primeiras informações. Nós fomos abordados por populares nos informando que havia um... tinha tido um acidente ali nas proximidades aqui na entrada da cidade. E fomos averiguar os fatos e de fato estava lá a situação. Uma senhora foi sair de casa e perdeu o controle do veículo, colidiu com o porte e uma senhora de aproximadamente 83 anos foi acolhida por este veículo já fora de controle. A condutora do veículo, ela chegou a relatar para a polícia o que provavelmente aconteceu? Sim, sim, ela é habilitada e não tem costume de dirigir. Por sinal, ela dirige muito bem, relato dela própria de familiares e também não sabe o que houve, né? Foi uma fatalidade tendo em vista a situação. E aí nós estamos encaminhando, hoje ela está se apresentando devido a gravidade da ocorrência, apresentando ela na DP de Pedreira, na regional de Pedreira, para prestar esclarecimento para o delegado regional. Muita lei está se apresentando, hoje ela está se apresentando, hoje ela está se apresentando devido a gravidade da comunidade do veículo.